O que está no suco secreto? Todo mundo quer saber! Eu não vou tirar a camisa igual esse imbecil aí. Esse cara tá falando que parece que veio do Jumanji. Esse boné. Esse jeito que tu tá te vestindo aí, mano. Parece um velho, sei lá, meio velho, meio novo. Não sei, não preciso disso. A minha postura é diferente. Esse suco secreto aí que você está brincando, na verdade, tem muita vitamina. E é isso aí. Qual o teu peso, Paulo? Agora, na real, Paulo? Sim, sim. Cadê teu peso? Quero saber. Todo mundo quer saber. Você quer ver meu peso? Todo mundo quer saber. Vai tomar no teu cu. Vai tomar no teu cu. Vai tomar no teu cu. Meu cara, você está aqui. Vai lá. Agora, estou curioso. As lutas ficam mais perto, você está feliz do que nunca de voltar a lutar a lutar? Fica melhor e melhor. Honestamente, se sente bem. Se sente bem. Se sente bem. Quando a luta 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 luta. Se sente bem. Estou curioso. Você acredita que você tem a vantagem de grappling? Você acha que tem a vantagem de grappling? Vou bater no Paulo que nem uma prostituta. Se for pro chão. Vai acabar. Paulo, estou curioso. O que você acha disso? Brutinha. Tá curioso pra saber. O que você acha disso? Que ele falou que você vai ser a cadelinha dele. Ah, mano. Acabou. Esse cara tá muito velho pra falar isso, velho. Para, cara. Tu é o cara que tá usando óculos, cara. Tu consegue enxergar alguma merda aí, cara? Tu tá muito velho pra falar esse tipo de besteira, velho. Dois vezes tu largou de mão a luta comigo aí, ó. Pedacinho de prostituta. Polo, você está surpreso aí que o Luke tá trazendo essa energia toda pra luta? Você está surpreso aí que o Luke tá trazendo essa energia toda pra luta? Energia? Não. Ele nem sabe o que significa energia. Esse cara nem sabe o que significa energia, cara. Esse filho da puta aí tá fazendo de tudo aí pra não ter lutado. Ele não sabe de merda nenhuma. A energia não adianta de nada na hora da luta, cara. Esse monte de merda que ele tá falando aqui. Um velho desse cara desse jeito aí falando um monte de besteira aqui que... A energia não tem nada a ver com isso. Ah, tua namoradinha te falou pra falar isso, Paulo? Cara, a gente vai estar perto no mesmo cage. Eu e ele, só eu e ele. A gente vai ver quem é que tem mais energia, mais força. Quem tem mais poder aí de resolver essa luta. Cara, o Caim Velasquez é um ser humano top. Passou por muitos problemas. E, cara... É complicado, cara. Esse lance aí da prisão dele, mas... Cara, tô lutando, amo ele. Eu não sei o que ele tem que fazer. Ninguém sabe o que tem que ser feito, mas... Acho que o Dana White sente a mesma coisa. Todo mundo tem problemas, mas, cara, isso é uma loucura. Eu não sei o que dizer em relação a isso. Como brasileiro, a gente vê que o perfil é um pouco diferente, né? Não é muito comum ver brasileiro falando inglês na coletiva, o trash talk. O quão você gosta disso? O quão você se sente confortável na frente do público nos Estados Unidos falando inglês? De repente, tendo esse momento de acalorado aí com o seu rival. Como brasileiro, não é comum para nós vermos nossos cães que estão falando inglês em conferências de presas. E estão falando em inglês com alguém. Quão você gostaria de estar aqui em frente de todos? Gostaria! 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 Gostaria de ser parte disso. Gostaria! Gostaria de ser inglês. O que? O que? Para mim, é normal, ser parte do show. Estou muito feliz de estar aqui para ver muitas faces diferentes. Estou muito feliz de estar aqui, de ver uma galera diferente. Isso é maravilhoso. Essa vibração está demais. Eu lembrando que... Para mim, isso é maravilhoso estar aqui. Cara, eu estou no meu melhor momento. Esse cara... Na frente desse velho. E ele é visivelmente... Ele está inconfortável. E ele vai lutar com um monstro. Ele já sabe. Ele está inconfortável. Eu acredito que o UFC... Você nunca lutou com esse cara e eu vou lutar com ele. Cara, o UFC deu um bom cara para realmente aposentar esse maluco aí, velho. Acabou essa porra. Toma no cu, Luke. A primeira vez que você enfrentou a adversidade, você perdeu por 20 pounds. Vai ter empurrão. Do Luke Rockhold contra o Borrachinha. Acho que o Luke não vai segurar a balança e vai empurrar o Borracha. vai tomar uma bica aí. Vai tomar uma bica aí. Vai ter pancadaria, pai. O Merabe pensando, puta, vou lutar contra o José Aldo. José Aldo é, meu irmão. Tô pilhado, pai. Não me vem com essas tretas aí, não. Com essa tua roupa aí estranha aí. Camaro Usman é o Pantera Negra do UFC. Na trocação, ele vai ser surpreendido contra o Leon Edwards. Ele vai tomar um atraso nos primeiros dois rounds. Depois, talvez, ele consiga recuperar e manter o cinturão dele aí numa luta agarrada. Tá se achando demais. Aldo e o Borrachinha estão focados. Aldo tá com essa bermuda de praia do Rio de Janeiro aí de Copacabana num dia nublado. Tô te falando. Tô te falando, hein. Aldinho, Aldinho. Ó o Aldinho com a bermuda de surf do Rio de Janeiro no dia nublado. Copacabana. Copacabomba. Ó o steak. Tá comendo bem o Aldo. Quem acredita na vitória do Borrachinha aí agora, nesse sábado, comenta aí borracha. Borracha. Só comenta borracha. Agora que eu quero ver de todo mundo que tá no chat aqui. Quem que acredita na vitória do Borrachinha, por favor. Os. E aí, cara? Tava fazendo de cama pro cachorro dele, velho. Vai se fuder, Amerabi. Não quero nem saber. Tamo junto, grande abraço. Tchau, tchau.